Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje vamos falar sobre o programa Fidelidade Caixa Mais Vantagem, tá certo? Se você tem um desses cartões aqui da Caixa, então é pra você esse vídeo de hoje, tá certo? Vou falar também como transformar pontos em dinheiro no IN+. Que é um programa de parceria com a Caixa Econômica Federal. Antes de começarmos o vídeo, peço a sua gentileza de dar um like em nosso canal, se inscrever em nosso canal, no nosso YouTube, no nosso Facebook, no nosso Instagram e também caso você queira entrar no grupo do WhatsApp, você que gosta de ficar batendo papo, conversando sobre tudo sobre a vida financeira, 011-94975-0711, tá certo? Então vamos lá acompanhar o vídeo aí e entender um pouquinho do programa da Caixa. Se você quiser transformar os pontos para os programas de fidelidade da Caixa, no programa de fidelidade das companhias aéreas, então a pontuação é a mesma para todos esses aqui. A cada 10 pontos nos cartões da Caixa, então a cada 10 pontos na Caixa que você tem lá de fidelidade, você transforma ele em 10 pontos também nos programas de fidelidade das companhias aéreas. Então, azul 10 pontos, esmaio 10, múltiplos 10, vitória 10, em mais 10, caixa mais uma taxa de 10 e pontos amigo da Bianca 10 também, tá bom? Desconto na anuidade dos cartões da Caixa. Então, 1.500 pontos para o adicional, 50% de desconto, 2.000 pontos, 75% de desconto no adicional, 2.500 pontos, 100% de desconto no adicional. No titular, 3.000 pontos, 50%, 4.000 pontos, 75% e 5.000 pontos, 100% de desconto na anuidade do cartão titular, tá certo? Credito em fatura, cashback, 3.000 pontos, 40 reais, 4.000 pontos, 55 reais, 5.000 pontos, 75 reais. E, por enquanto, não está sendo permitido o resgate por conta do cartão TudoAzul Caixa. Está temporariamente fora de sistema e temporariamente fora, indisponível, esse programa para o cartão TudoAzul Caixa, tá certo? Cashback aqui não está sendo legal porque estão pagando muito pouco, então você vê, 5.075 reais é pouco. Então, tem outras companhias, outras empresas que fazem cashback com valor melhor, tá certo? Você quer transformar os pontos para a companhia aérea, então, você quer tirar do cartão e levar para a companhia aérea, 4.000 pontos para o Azul, 4 no Gold ou o programa InMais, Platinum e Grafite e Black Infinite e Nankin, 4.000. O programa Smile também em 4.000 para todos, múltiplos, 20.000 para todos. Vitória, 10.000 para o Internacional, para o Gold, InMais, Platinum e Grafite e 4.000 para o Black Infinite e Nankin. Então, aqui leva uma vantagem nesse daqui. No InMais, 4.000 para todos. No Caixa Mais Vantage, 4.000 para todos. E no programa Amigo Avianca, 4.000 para todos. Então, no Tudo Azul, no programa Smiles e no programa Avianca, no InMais e na Caixa Vantage, 4.000 já é disponível para você resgatar, tá certo? Deixa eu ver o que faltou aqui, o que eu queria falar para vocês. A tabela, essa tabela está em vigência a partir do dia 3, tá certo? E a promoção, no período de 1 de maio a 36, a quantidade mínima para resgate, tá certo? Caixa Azul, então 1 ponto a cada dólar gasto. O Internacional também 1 ponto. O Gold, 1 ponto, né? O Elo Mais, 1.2, tá certo? Aí você tem um bônus de 2.000 pontos. Caixa Plátino, 1.4 pontos. Caixa Elo Grafite, 1.6 pontos. O Platinum Turismo, 1.8, cada dólar gasto, tá certo? No Visa Infinite, 2.1. No Mastercard Black, 2.1. No Elo Nankin, 2.3, tá certo? E o cartão Epidemia Corintiana Plátino, 1 ponto a cada dólar gasto, tá certo? Caixa Mais Vantagem, você também pode fazer pagamentos com seus pontos e utilizar, pagar conta de água, luz, telefone, contas de consumo, abastecer seu carro também com os cartões da caixa, recarregar o celular e trocar por uma infinidade de produtos dentro do programa Caixa Mais Vantagem, tá certo? Estes são os cartões que estão participando com a melhor pontuação. Então, Internacional Gold, Platinum, Black, Mastercard Black, Visa Infinite, Platinum Empresarial, desculpa, o Empresarial, o Elo Mais, o Infinite e o Empresarial Elo, esses estão participando do programa de fidelidade Caixa Mais Vantagem. Se você tiver, então, um cartão Visa Infinite, como esse daqui, tá certo? A bandeira Visa Infinite e um Mastercard Black, eles, junto com o Elo, são os três melhores cartões da caixa. Então, esses três cartões são os três que mais pontuam, Mastercard Black, Visa Infinite e Elo, o Nanquim, tá certo? Tá aqui vendo pra vocês dar uma olhadinha, tá certo? Mastercard Black e Visa Infinite. Leandro, mostra o cartão que eu estou mostrando, Mastercard Black e Visa Infinite, ok? Mais desconto. Então, também, você vai fazer o cadastro, tá certo? No Mais Desconto, que é o programa da caixa, e preencher, acessar o regulamento e vai pra frente, preencheu, direitinho, avança com a proposta. O Mais Desconto na caixa, também vai aparecer esse pop-up, você vai continuar digitando seus dados, cadastrar e avançar na telinha aí, tá certo? Esta é a imagem que aparece pra você dar uma olhadinha, e dentro do Mais Desconto, você vai ver promoções, até com 70% de desconto aí, no site do Mais Vantagem, ok? Aí tem também a parceria InMais, é um outro site, chama InMais, tá certo? Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem. Aí vocês vão fazer o cadastro do InMais, dentro do InMais você vai ver essa tela, você vai ver o seu cadastro, né, tá certo? E aqui vai aparecer a pontuação que você tem nesse programa InMais, que é um site de parceria da caixa, tá bom? Dentro desse shopping de produtos, você escolhe o que você quer. Os bancos parceiros é o Bamparal, o BRB de Brasília e a Caixa, junto com a InMais, tá certo? Aí você vai ter acesso a trocar seus pontos, né, por dinheiro, então a InMais também troca por dinheiro e abre essa tela aqui. Cada um ponto em InMais equivale a um centavo, ou seja, eles pagam muito pouco pela sua milhagem, tá certo? Um centavo por um ponto, então é muito pouco a sua milhagem, tá certo? Geralmente uma milha custa sete centavos, né, eles compram por três centavos, quatro centavos, eles pagam menos ainda, é um centavo, tá ok? Crédito em dinheiro, recarga, cinema e produtos e shopping de compras, tá bom? Crédito em dinheiro, se você clicar nessa opção, vai aparecer resgatar crédito em cartão pré-pago, eles vão te mandar um cartão pré-pago com o dinheiro das milhas que você vendeu, ou resgatar crédito em conta corrente, você escolhe ou depostar na conta corrente ou em cartão pré-pago do InMais, tá ok? E se for em conta corrente, você vai ditar aqui a conta, a agência, o CPF e o valor que você quer resgatar como dinheiro na sua conta corrente, tá ok? E aí tem os parceiros de produtos que você pode comprar com suas milhas pelo shopping InMais. Aqui tá os links que eu vou deixar pra vocês dar uma olhadinha do InMais, do Caixa Mais Vantagem e da exame que saiu a matéria falando que a Caixa Econômica agora vende as milhas por dinheiro no site da InMais, tá certo? Então esse foi o vídeo referente ao programa InMais, conforme vocês me solicitaram, eu estou preparado aqui pra entregar pra vocês o vídeo do nosso canal que é o Caixa Mais Vantagem, tá bom? Se você gostou do nosso canal, não se esqueça de se inscrever, porque aí você vai nos ajudar a crescer mais a nossa comunidade de cartões de crédito, tá bom? Eu quero mandar um abraço aí, o pessoal tá mandando pra mim, Leandro, manda um abraço e agora eu vou mandar pra Valência na Bahia, Itamaraju na Bahia, Porções na Bahia, Vitória da Conquista na Bahia, Ilhéus, Jequié na Bahia. Eu quero mandar um abraço pra Laísa de Porto Alegre, tá? Pessoal da Bahia de Mortogaba, tem mais aqui abraços. Pra Bebedouro, o Gabriel, tá? Do interior de São Paulo. O Janilson do Rio Grande do Norte, Natal, um abraço Janilson. E o Jobson também de Natal, tá ok? Então tem o Janilson de Natal e o Jobson de Natal também, que pediu, está me mandando um abraço e eu estou mandando, retribuindo pra todos vocês aí, um abraço pra essa galera toda que nos assiste aqui no nosso vídeo, tá bom? No nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.